Música Os servidores da Justiça Eleitoral do Amazonas entram em greve por tempo indeterminado a partir dessa segunda-feira, dia 3 de maio, segundo o sindicato da categoria. A paralisação vai afetar 70% da equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. A reivindicação dos trabalhadores é que o Congresso Nacional coloque novamente em pauta o projeto de lei que reajusta o salário da categoria em 30%. E alguns sindicatos ainda acham que ainda tem espaço para negociação dentro do governo, entendeu? E essa tese não é acompanhada pela gente. Somente serviços de causa dos gentes, como concessão de liminares e expedição de habeas corpus, que vão funcionar normalmente. Música